Qual o motivo da equipe da Docton TV estar aqui em Santa Rita de Minas? Através das redes sociais, a mãe de um rapaz de 11 anos, do pequeno Ricardo, que tem autismo. Ela nos informou que o pequeno, ele é fã do Gustavo Lima, cantor que no próximo dia 12 de julho fará uma apresentação no Parque de Exposições de Caratinga. Sabendo disso, nós viemos até a casa do pequeno para conversar com ele e saber um pouquinho mais da vida desse jovem rapaz. Vamos lá? Vamos chamar a família dele. Dona Rosa! Olá! Tudo bem? Tudo bem? Tudo! Como vai? Tudo jóia? Obrigado por receber a gente. Eu tenho o maior prazer de receber vocês aqui na minha casa. Isso aí, obrigado. A gente vai conhecer agora a história do Ricardo, né? É, do Ricardo Borges, que é fã número um do Gustavo Lima. Legal, vamos conversar? Vamos subir lá então? Vamos lá? Vamos com a gente. Como vai, Ricardo? Tudo bem? Olha a camiseta dele, gente. Parece que a gente está igual, hein? Você gosta do Capitão América também? Legal. Gente, a equipe da Docton TV está na casa da família do Ronaldo, da Rosa e do pequeno Ricardo, de 11 anos, devido a um vídeo que está viralizando, chegou até as mãos da nossa equipe de redação, onde o Ricardo mostra um pouquinho das habilidades dele. E depois a gente fala sobre esse vídeo. Mãe, agora a gente quer conversar um pouquinho sobre a história do Ricardo, né? O Ricardo, aos 5 anos de idade, foi diagnosticado com um autismo da categoria leve, né? É, nós começamos a desconfiar os 3. A certeza mesmo, o diagnóstico foi ao 5. E o Ricardo, ele desde pequeno, ele já se mostrou ser um guerreiro, né? Ele nasceu prematuro. Com certeza. Ele nasceu prematuro, de 7 meses, foi transferido para a UTI neonatal do Sofia Feldman, né? Aonde ficou 30 dias aos cuidados do pessoal do hospital. A senhora, como mãe, saber que o Ricardo passou por todo esse processo, né? Do nascimento, a internação em Belo Horizonte. Como é que ficou o sentimento de mãe naqueles momentos? Ah, o sentimento de mãe ficou uma depressão de medo de perdê-la, né? Porque eu tive uma depressão pós-parto, que eu era igual uma galinha, que não podia perder um pintinho, né? Que ninguém podia chegar perto dele. Então, assim, vem tendo uns cuidados a mais. Igual eu venho sempre focando no tratamento dele, venho sempre descobrindo habilidades. Ronaldo, parece que o Ricardo, hoje, ele tem uma vida completamente ativa, né? Quais são aí os fazeres, né? O dia a dia do Ricardo? Ah, o Ricardo, ele faz as terapias durante... Primeiro vai pra aula, né? De manhã, depois, na parte da tarde, ele faz terapia, faz aula de teclado e faz umas pinturas também. Pois é, inclusive, uma das pinturas dele ficou no Legislativo de Minas Gerais, não é isso? Isso, na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte por uma semana. E até na Câmara Municipal de Belo Horizonte também ficou lá a exposição dela durante uma semana. O sentimento de pai neste momento, né? É totalmente o inverso de 11 anos atrás. Com certeza. Pois é, agora a gente vai conversar com ele, com a nossa estrela desta entrevista, o Ricardo. Meu amigo, Ricardo, como é que você tá, cara? Tudo bem? Agora me conta, o que mais você gosta de fazer? Você acabou de chegar da escola, né? Você tá na... Em que série que você tá? Sexto. Sexto ano. Você tem muitos amigos lá na escola? Qual que é o seu melhor amigo? O Lucas. O Lucas? Ele é seu primo e é seu melhor amigo e estuda contigo? Olha que legal. Ô, Lucas, agora... Aliás, ô, Ricardo, agora eu fiquei sabendo que você toca teclado, que você toca ukulele, você faz pinturas. O que mais você gosta de fazer? De tudo isso que você faz? Chutar bola. Chutar bola também? Você gosta? Futebol? Que time você torce? Cruzeiro. Cruzeiro cabuloso. É isso aí. Toca uma música pra gente, então. Vamos ver. E aí, palmas pro Ricardo. Qual o nome dessa música? E quem é que toca essa música? Gustavo Lima. Gustavo Lima. Ô, Ricardo, me contaram que você é o fã número um do Gustavo Lima, é verdade? Olha pra câmera ali e fala, é verdade? É. E qual seria o seu maior sonho? Tenho uma guitarra. Tenho uma guitarra? E mais o quê? Conhecer... Conhecer quem? Gustavo Lima. Será que esse sonho é possível, Gustavo? Ô, Ricardo? Todo sonho a gente tem que acreditar, né? Agora me mostra o seu quarto, parece que você tem uma viola lá, um ukulelê. Vamos lá. Bem, pois é, vocês viram aí, o Ricardo, ele tem a vida ativa, como de qualquer criança, né, dona Rosa? Sim. Ô, Ricardo, você quer muito conhecer o Gustavo Lima? Sim. Fala com ele, então. Fala da vontade que você tem de conhecer, olha pra câmera e fala com o Gustavo. Eu tento conhecer você, Gustavo. Pois é, nesse momento, eu vou pedir pra vó, fecha a porta pra gente aqui, vó. Eu tenho um vídeo aqui, foi gravado pela Docton TV, através do nosso apresentador, Carlos Carraro. É o apresentador do programa A Hora do Carraro. A Docton, ela está sorteando ingressos pra apresentação que o Gustavo Lima fará no dia 12 de julho. Então, eu tenho um recado dele aqui pra família. Oi, Ricardo, eu fiquei sabendo, rapaz, que você tá querendo ir no show do Gustavo Lima, que é o seu sonho conhecer o Gustavo Lima. Olha, eu, o programa do Carraro e a Docton TV vai te levar no show. Pode acreditar, vai ser uma noite sensacional. Pode começar a curtir, que você vai junto com a gente. Docton TV, que é a Hora do Carraro, vai levar você no show do Gustavo Lima. Abração pra você, Ricardo. Muito obrigado. Muito obrigado. Cara, você vai pro show do Gustavo Lima. Você já foi em algum show dele? Não. Que maravilha. Você tá feliz? Que legal, e a gente tá feliz por você. Então, agora você dá um tchauzinho pro pessoal, agradece. Muito obrigada, seu Carraro. Esperamos sim, Ricardo. Esperamos mesmo. Muito obrigada pela oportunidade de realizar o sonho do meu filho. Obrigado mesmo. Que Deus te dê muita paz, muita saúde a você e a toda a equipe da Docton TV. Obrigado. 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 Então, vamos lá.